Gente, vou abrir uma lata aqui e vou mostrar mais uma vez pra vocês o quanto esse produto é incrível, que é o nosso abridor de latas da Tapower, tá? Ele eu já falei pra vocês, né, ó, você abre aqui, ó, encaixa na lata, tá vendo? Tá fixa, ó, não sai. E aí, ó, é só girar, gente, olha que maravilha, não requer esforço nem habilidade, ó, já abriu, tá? Ela fica mais leve, você percebe quando abre, e aí você encaixa aqui, ó, esses dentinhos, tá vendo? E puxa a tampa que sai, a tampa todinha, ó, sem corte, nem uma lata. Olha que maravilha, se você precisar passar uma espátula aqui não vai estragar a sua espátula, gente, incrível. Olha a tampa, é incrível esse produto. E vocês perguntaram sobre lata de sardinha, abre sim, depois eu mostro pra vocês se vocês quiserem, tá bom? Mas é um produto incrível.